da ata e encerramos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto 31 de 2021, que é o veto total à proposição de lei nº 24.939, que acrescenta o artigo 6º à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e da outras providências. Autoria do Governador do Estado. Designo o relator, deputado Elita Arquínio, e indago ao nobre deputado, se está em condições de emitir o seu parecer. Qual palavra o relator, deputado Elita Arquínio? Aparecer sobre o veto 31, barra 2021, referente à proposição de lei nº 24.939, barra 2021. Governador do Estado, nos termos do artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de lei nº 24.939, de 2021, que acrescenta o artigo 6º traço A à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e da outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem nº 169, barra 2021, publicada no Diário Legislativo de 4 de 5 de 2022. Constituída esta comissão, nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, inciso 2, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir o parecer. Fundamentação, por meio da mensagem nº 169, barra 2021, o Governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição de lei nº 24.939, de 2021, que acrescenta o artigo 6º, dígito A à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão dos serviços públicos que menciona e da outras providências. De acordo com o artigo 6º, dígito A, constante da proposição vetada, nas vias públicas estaduais, fica vedado o aumento das tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Além disso, na forma de seu artigo 2º, a proposição estabelece que a aplicação do disposto nessa lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada à adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, cabendo ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nessa lei aos contratos de que trata o CAPT, condicionado tal aplicação, condicionado tal aplicação em qualquer hipótese à existência de disponibilidade orçamentar e financeira para adoção das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos que se fizerem necessários. Conforme a mensagem do chefe do Poder Executivo, os órgãos afetos ao objeto da proposição entre os quais a Secretaria de Estado de Governo de Segov e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra manifestaram pelo seu veto total as duas secretarias, Secretaria de Governo e Infraestrutura. Segundo o governador, a proposição versa sobre contratações públicas e está sujeita a um rigoroso regime jurídico-administrativo em âmbito interfederativo. Embora o seu artigo 2º condicione a aplicação da lei à adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor, o parágrafo único do mesmo artigo condiciona tal aplicação em qualquer hipótese à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para adoção das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos que se fizerem necessários. Na visão do governador, a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, determina que a equação econômico-financeira dos ajustes já firmados está protegida contra a alteração unilateral do contrato pela administração pública. Logo, havendo ruptura desse equilíbrio, é preciso rever a equação independentemente de disponibilidade orçamentária e financeira, na medida em que a manutenção da equação financeira original do contrato de concessão constitui princípio erigido no inciso 21 do artigo 37 da Constituição da República. Assim, o referido dispositivo criaria ônus financeiro-orçamentário que é inconveniente e inoportuno ao Poder Executivo na sua atividade de gestão dos interesses públicos, além de violar a reserva constitucional da administração pública em matéria de contratação administrativa. Apesar das ponderações do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei nº 24.939, de 2001, tem fulcro em mandamentos, princípio lógicos que se aplicam à administração pública e garante o princípio da reserva de administração, não havendo nenhuma ofensa à Constituição de 88 e à Lei Federal nº 8.987, de 95. O objetivo da proporção é impedir o aumento das tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Vou ler de novo. O objetivo da proporção é impedir o aumento das tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Trata-se de medidas que se coadunam com o interesse público e vai ao encontro dos interesses dos particulares, gostaria de colocar a palavra localizados, interesses localizados, diretamente afetados por cobranças desrazoadas e sem a devida contraprestação por parte das concessionárias e permissionárias. O artigo 2º da proposição estabelece que ao poder concedente decidir acerca de conveniência e oportunidade da aplicação do disposto da nova lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, apenas nessa hipótese, caso o Poder Executivo entenda por aplicar a nova legislação, o dispositivo condiciona a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a adoção de medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, ao contrário do alegado pelo governador, a medida não viola o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que a gente chamaria de homeostasia financeira. A readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando ficar demonstrado que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incerta no poder de controle e fiscalização otorgada ao poder concedente, o que foi garantido pela proposição. Por fim, a proposição não ofende o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias que possuem contrato em vigor na data de publicação desta lei. Isso porque a proposição apenas confere ao Poder Executivo a discricionalidade de aplicar ou não as novas regras aos contratos é em vigor, mas não exime de garantir o reequilíbrio econômico-financeiro, se assim o fizer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto 31 à proposição de lei número 24.939. Esse é o parecer, senhor presidente. Relatório. Em discussão, parecer. Prescute, senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu queria aqui corroborar o parecer do nobre deputado doutor Eli Tarquinio e dizer que esse é um projeto bastante meritório e interessante para a população de Minas Gerais. Inclusive, me surpreende o veto do governo que alega inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Antes de entrar no mérito da inconstitucionalidade, que no meu entender não existe, eu não consigo enxergar onde é que está a contrariedade ao interesse público. É de interesse público pagar um pedágio mais caro, sendo que a concessionária não está cumprindo com as suas obrigações? Qual é o interesse público nisso? Nenhum. Agora, o governo alega que a equação econômico-financeira dos ajustes afirmados está protegida contra qualquer alteração unilateral do contrato para a administração pública, mas o projeto que nós aprovamos aqui é muito cauteloso em dizer que fica vedado o aumento apenas em caso de atraso por responsabilidade única e exclusiva da concessionária e faz aqui a ressalva de que não se aplica o disposto na variação do valor de tarifa que seja recorrente de recomposição de perda inflacionária nos termos contratualmente previstos ou da ocorrência de fato superveniente que causa desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, desde que não seja de responsabilidade exclusiva do concessionário ou previsionário. É um texto muito sensível, muito bem escrito, que de forma nenhuma pode ser interpretado como uma aplicação unilateral por parte do Poder Executivo. Pelo contrário, é uma exigência de contrato. Se você firma um contrato de prestação de serviço com a concessionária, na qual a concessionária se compromete à realização de obras e manutenção e a concessionária não está cumprindo com a sua parte, como que você justifica um aumento para além da inflação? Sem nenhuma justificativa. Então, não consigo entender, não consigo concordar com esse veto, não há vício algum de constitucionalidade, no meu ver, e muito menos contrariedade ao interesse público. O interesse público é que paguemos um pedágio justo desde que a concessionária esteja arcando com as suas obrigações, não pagando um pedágio caro com aumentos com as obrigações sendo cumpridas por parte da concessionária. Isso não faz o menor sentido. Eu gostaria apenas só de interferir. Para discutir, então... Nesse veto, no anterior, o núcleo do problema é o interesse público. Agora, se vai aumentar a tarifa, quando ainda a estrada precisa de manutenção, como é que faz isso? Então, é o seguinte, ele está na contramão. É uma antítese contra uma tese que o maior problema nosso é exatamente o interesse público de todos, não de interesses localizados. Então, me parece que, muitas vezes, não sei, o pessoal lá do Estado, da advocacia do Estado, que parece que não leram os dois projetos. Me parece que se passou assim, sem percepção, só impressa. Essa justificativa do governo, ela vem contra o interesse público. Então, por isso é que nós queremos opinar pela rejeição do veto e contar com o apoio dos deputados que aqui já estão se manifestando favoravelmente à derrubada do veto. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Itarquínio. Quero também corroborar com a opinião do deputado Bruno Engler, que, de forma muito brilhante, esclarece de forma didática, simplificando o que diz o relator. Vamos, então, colocar em votação o relatório. Os deputados que se discordem do parecer do relator se manifestem. Está aprovado o parecer do deputado Elita Arquínio. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece, fundamentais, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto